Olá amigos fãs de Overwatch, a gente tá num evento aqui no canal chamado Drunk Live, é um evento no qual eu vou do bronze até o ranking que eu consegui, bebendo umas biritas, ok? O pessoal tá doando aí. É importante ressaltar que bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos, vicia e faz mal, é uma droga, ok? Eu sei disso, na minha vida, no meu dia a dia, eu não faço consumo de bebida alcoólica, eu somente bebo nestes eventos do canal, que é uma questão de entretenimento, é diversão, então não problematizem, mesmo bêbado eu não tenho nenhum comportamento nocivo ou agressivo, vale lembrar que é uma live de 18 anos, se alguém se sentir incomodado pode se retirar, o pai pediu o filho pra não assistir, a própria criança pode sair, se for o caso, tá bom? O canal, por via das dúvidas, ele é sempre marcado pra mais 18, e eu espero que todos se divirtam, ok? Eu tenho uma pessoa aqui de prontidão, caso depois da live eu venha passar mal, mas é um negócio que absolutamente não vai acontecer, porque se eu passo mal, principalmente na câmera, eu tenho risco de perder o meu canal da Twitch, e é um negócio que eu amo fazer, e não quero que aconteça, ok? O meus dedinhos já tá tudo formigando, eu tô matando pra caralho, o pessoal queitou do meu jogo, idiota, idiota, mó idiota. Boa noite, auditório, bem-vindos ao programa Show do Milhão. Perdão vocês, desculpe pelo arroto, quando a gente fica tomando negócio, entra ar também. Aí eu arroto, mas não é tipo de zoeira não. Boa noite, auditório, é. Boa noite. Bora, bora. É, mas você, senhor mister, você veio da caravana de onde? Não sei. Ah, você não sabe de onde vem? Eu vim de Campinas. É, quem nasce em Campinas é o quê? Gente, eu vou comer o de, o de, o chocolate de passas ou o chocolate de cremes? Ô Dante, alguém doou alguma coisa, eu nem tô vendo, né? Tá confuso aqui. Ninguém gosta de passas, né? Eu até gosto de passas. O Serginho Parelli fala quando, quando, o Serginho, o Serginho doou. E ele fala assim, quando alcançarmos a meta, temos que dobrar a meta. E o doou mais uma vez. Eu vou comer o de cookies. Eu vou comer o de cookies. Porque ninguém gosta de passas, foda-se. E a hora do terror falou, nossa, opa, eu derrubei meu chocolate. Só um minuto. Eu vou, eu vou matar umas pessoas aqui, eu já, já como chocolate. A região de Campinas tem fama de viado? Ah, mas eu tenho fama de viado, e aí? Não significa nada. Significa alguma coisa? Não sei. Esse Hans aqui, ele tá de zoeirinha, né, comigo? Eu vou ficar aqui, ó. E aí eu, eu queimo esses zeniata com mais facilidade. Pronto, já arranquei a cabeça dos zeniata. Entra lá, Dante, mata o resto. Eu tô pegando fogos. Eu tô pegando fogos. Eu tô pegando fogos e artifício. Eu tô tentando enxergar alguma coisa vermelha pra eu atirar, mas tá muito difícil. Eu acertei sem atirar. Uh, Dante, eu acertei sem acertar, velho. Eu acertei sem ver. Eu acertei sem ver, Dante. Eu acertei sem ver, Dante. Eu acertei sem ver. Ô, Dante, você acredita que eu acertei sem ver? Acredita. Oh, Blizzard. Acertei sem ver. Agora é a hora do chocolate, porque eu mereço. Nossa, tem cookies, tem cookies, velho. Hum. Ele, tá, como tá calor, tá um pouco derretido, mas eu vou... Hum, hum, ó, ó. Eu enfiei, eu enfiei tudo na boca. Hum. Você já enfiei tudo na boca, Dante? Ah. É muito gostoso. Eu tô, eu tô chateado com a Nete. Nete, dirige-se as fezes, saca. Muito... Tem um grande atrás, tô chateado. Dirige-se as fezes, né, Dante. O que o Enj tá em mim? Eu tô nervoso. Tá, Enj, vindo. Vou tentar acumular minha suprema aqui. Hum. Tá como chocolate? Tá gostosinho? Quê? Como é que tá o chocolate? Tá gostoso. Chocolate. Agora o Vestido. Tô pronto pra mandar a barreira de sol. Ô, Dante. Eles acham que eles me deixam bêbado, mas eu fico ingerindo de glicose. E aí eu fico completamente imune à bebida. Sacou? Pronto, arranquei a Mercy. Só entrar agora. Tem que ter os eniato também. Que Deus. E aí. Que Deus. E aí. Eu. Eu. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Estou me capturando o ponto Da 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 Capturando o ponto Isso Blizzards, claramente eu dei um headshot Ali, Blizzards, claramente eu dei um headshot Claramente eu dei um headshot Claramente eu dei um headshot Eu to com ping normal aqui, todos os partidos Mas você usa NET? Mas você usa NET? Então, porque NET é a empresa Skavuska Porque NET É a empresa Skavuska É a empresa Empresa que fala que o mundo é dos NET Aí quando você vai jogar tá lagado Empresa que fala que o mundo é dos NET Empresa que fala que o mundo é dos NET Empresa O pessoal tá dominando Tem um monopólio desse negócio aí Tem um pequeno grupo de monopólio e eles ficam de zoeirinha Entendeu? Ficam de zoeirinha E aí eles falam assim F*** O lugar que a NET vai atender a Bibo não vai O lugar que a Bibo vai atender a NET não vai Entendeu? E aí tem ganjo no ponto O que a gente faz? A gente toma tudo ganjo ó O medezinho tá de zoeira aqui ó Fica de De laminazinha Fica de refletir Já tomou um headshot Tá low Olha lá Fica brincando perto do life Eu não vou deixar ele pegar life Porque eu não sou trouxa Coloca o torre level 1 Porque eu sei jogar de level 1 Porque eu sou Torb Raiz Eu não sou Torb Nutella Olha lá Fica tentando refletir perto de mim Não vai porque é ganjo do... É ganjo do bronze Já morreu o Reaper É ganjo do bronze Olha lá Fica refletindo mas não sabe ó Não sabe Vai correr do Torb ó Aí fica falando Torb é ruim Não sei o que Fica correndo ó De covarde Que chama É covarde É só isso aí que não bota escudo Tem medo Olha lá Refletiu Eu não sou trouxa Vai cair pro life Quantos life esse game já pegou? Só de... Só de... Só de consultar aqui E morreu lá Aí passa lá Passa vergonha Como é que passa vergonha? Passa vergonha em live stream Não passa Quantos life esse game pegou? É... 2, 3 life? Eu não sei Eu tô perguntando a vocês Eu não sei Ele ficou o tempo inteiro kiteando E pegando life Quantos life pegou esse game? E ainda morreu Pra um Torb Que fala assim Torb é ruim Torb é off meta É chateante? É humilhante? Eu acho que é Eu não sei Eu não sei Mas eu acho que é Entendeu? Eu acho que acaba chateante e humilhante E vocês falaram que nem era pra eu estar jogando de Torb Mas é que ó A torreta da janela Que eu prometi pra vocês ó Que vocês todos É... Conhecem tão... Tão fortemente Não é? Imagina agora que eu não vou ter que nem martelar a torre nunca mais na minha vida Entendeu? Aí as pessoas ficam até chateadas comigo Fala assim Ah, mas não vale Porque você fica jogando É... Não sei Lá vai vim de lamb dragão Tudo bem Vai tomar da turret Lamb dragão Morreu Então... O que a gente faz? A gente Reaper Porque aí mesmo morrendo Na verdade eu lutei de vacilo Mas vamos matar esse Reaper Trostramos um ataque Gastamos pouca ult E a gente vai conseguindo o que? Que saudade que a gente vai conseguindo Ali não era nem pra eu ter avançado Eu vou colocando armadura pro meu time Gente, é estranho Porque eu tenho mania de encostar meu nariz Mas eu não estou sentindo meu nariz É normal isso? É estranho Não sei Eu matei um Reaper O Lúcio Mas eu não vi isso Eu não sei o que aconteceu aqui Eu acho que a Blizzard Tinha que premiar Tinha que criar tipo um prêmio nobel Do... Do jogador mais criativo Ia chamar Prêmio Torbjorn Da torre mais criativa Do kill mais criativo Porque o Torbjorn É como se fosse uma arte O Torbjorn não é como você É simplesmente pegar um Genji E puxar a lâmina do dragão e ganhar o jogo O Torbjorn Ele é Ele é Como é tipo Tem uma parte de conhecimento E tem uma parte de habilidade Eu gosto muito do Torbjorn Eu tenho que se inscrever O Torbjorn Todo mundo vai fazer A torre mais criativo E o Torbjorn E a fita mais criativo Que ile é quando a gente vai chegar Veja, fazer isso Eu sou um prêmio Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Obrigado.